Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Todos provavelmente já estiveram em uma atração de parque uma vez ou outra. Agora elas estão lá para jovens e idosos. Mas também existem atrações que podem ser bastante assustadoras. Hoje vamos mostrar 10 atrações que provavelmente vão deixar você assustado. Fizemos o possível para encontrar atrações que esperamos que você ainda não conheça. Então pegue algo para comer e beber e divirta-se assistindo a este vídeo. Você é novo deste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo! Número 10 Começamos com uma atração que se diz estar a 915 metros acima do solo e que muitas pessoas nem se atrevem a entrar nem mesmo por mil dólares. Conheça The Flying Kiss, uma atração chinesa localizada em um penhasco na cidade de Chongqing. Nessa atração você pode contemplar a cidade inteira em um mirante giratório. É inspirada em uma história de amor mítica chamada Beijo Voador. O motivo pelo qual é chamado de Beijo Voador é porque os pilares que prendem você parecem mandar um beijo quando ele atinge o pico. A atração não tem assentos ou cintos de segurança, apenas uma cerca que o impede de cair centenas de metros de profundidade. Provavelmente este não é seu lugar se você não gosta de altura. Número 9 A atração Dododonpa, localizada aos pés do Monte Fuji na cidade japonesa de Fujoshida, não é para pessoas que não gostam de velocidade. Desde a sua inauguração em 2001, esta montanha-russa detém o título de montanha-russa mais rápida com uma inversão. Antes do lançamento, você ouve uma voz em japonês em contagem regressiva. O que é assustador sobre isso é que a voz geralmente faz uma falsa contagem regressiva, para que você não saiba quando a viagem começará. Mas antes que você perceba, você é lançado a uma velocidade de 180 km por hora, em apenas um segundo e meio. Após a rápida aceleração, você se aproxima de um dos maiores loops do mundo, por onde passará uma velocidade de 40 km por hora. Esta atração definitivamente não é para os fracos. Número 8 Você é corajoso o suficiente para se aventurar na boca de um Godzilla rosnando em tamanho real? A Operação de Interceptação Godzilla Awage está localizada no Parque Nijigen, em Mori, na ilha japonesa de Awage. Parece uma cena com monstros de um filme. A atração é a seguinte. Você fica em uma plataforma e é lançado por uma tirolesa, após a qual você segue direto pela boca do Godzilla. Após este passeio, você entra em um emocionante jogo de tiro, no qual tenta impedir o crescimento das células do Godzilla. O parque temático está muito orgulhoso desta atração, e diz que esta é a única atração Godzilla em tamanho real já construída. Então, se você gosta da série de filmes Godzilla, esta atração é definitivamente imperdível. Número 7 Vamos ficar no Japão por um tempo, porque na cidade de Yokohama há uma montanha-russa que se chama Vanish, porque vai literalmente fazer você desaparecer. Ela está localizada no Cosmo World, e é uma montanha-russa aterrorizante, onde você passa por um túnel subaquático. É um passeio de 1 minuto e 58 segundos, que atinge uma altura de 35 metros. A montanha-russa também tem hélice, mas o destaque é um mergulho quase vertical na água. Se você ainda acha essa atração muito assustadora, o parque também tem um carrossel luminoso. Mas o que parece mais divertido? O passeio mais emocionante da sua vida, ou o carrossel luminoso? Qual você gostaria de experimentar? Me conta aí nos comentários! Número 6 Há um bom motivo para essa atração ser chamada de Skyscreamer. Isso ocorre porque você provavelmente começará a gritar. Nesta atração, você está amarrado a uma cadeira e lentamente começa a girar. No entanto, você logo perceberá que está subitamente a uma altura de 73 metros e voando pelo ar a uma velocidade de 64 km por hora. O que pode ser bastante assustador é que os cabos finos que seguram sua cadeira também começam a girar. É claro que é uma vista linda, mas se você não gosta de alturas, esta atração não é muito recomendada. Número 5 A maioria das pessoas vai a um estádio para assistir futebol, mas no estádio Moses Mabida, localizado em Durban, África do Sul, você pode dar um salto emocionante. E não é qualquer salto. Este é o salto mais alto do mundo, de acordo com o livro de recordes do Guinness. Você pula 80 metros para baixo e depois voa pelo estádio. O Big Rush Swing, como a atração é chamada, é bastante assustador e não é para os fracos. Assim que estiver amarrado, você pode pular e voar até o meio do estádio, a uma velocidade de 120 km por hora. Você tem coragem de dar esse salto? Ou você acha que essa atração é muito assustadora? Diz aí nos comentários. Número 4 Considerada uma das atrações mais populares da China, o Bubble Trun tem uma altura de 455 metros. A atração foi construída no Canton Tower, um marco icônico da cidade de Guangzhou. A Canton Tower tem 600 metros de altura, e é a torre mais alta da China e a terceira torre de TV mais alta do mundo. O Bubble Trun também é descrito às vezes como um lugar onde o tempo para. No topo, você também tem a Sky Drop, que é conhecida como a queda livre vertical mais alta do mundo. Se você já se cansou de todas as atrações, pode comer em um restaurante rotativo no mesmo prédio. Ou, se não estiver com fome, você pode olhar para baixo através de vários mirantes, que lhe dão uma bela vista da cidade. Número 3 Até mesmo os escaladores experientes com enorme coragem hesitam quando eles se deparam com a escadaria austríaca para o paraíso. A escada para o céu é uma escada real com 43 metros de comprimento e que paira no ar entre duas montanhas. E não é qualquer escada. Ela está suspensa a uma altura incrível de 700 metros acima do solo. Olhe para baixo e você entenderá imediatamente porque essa não é a preferência de todos. Acredite ou não, mas a Stairway to Heaven é considerada a melhor parte da viagem de escalada na montanha austríaca Donnerkogel. Via Ferrata é o nome dessa rota de escalada, que significa caminho de ferro. Após cerca de 3 horas, você finalmente alcança o topo da montanha, que está a uma incrível altitude de 2054 metros acima do nível do mar. Muito assustador! Mas os escaladores que o fazem são recompensados com vistas deslumbrantes dos Alpes. Número 2 Vamos ficar na Áustria novamente por um tempo, porque no município de Midders, você tem a pista de trenó mais íngreme e assustadora dos Alpes. De acordo com muitas pessoas, a Midders Alpine Coaster é um dos melhores e mais emocionantes passeios de suas vidas. As vistas são deslumbrantes e há tempo suficiente para apreciá-las, pois a pista tem 2.800 metros de comprimento. Você desce 640 metros da montanha através de áreas arborizadas. Existem 40 curvas acentuadas, e você pode atingir uma velocidade máxima de 42 km por hora. Mas não tenha medo, a atração está equipada com freios para que você possa pisar no freio se chegar muito rápido da pessoa à sua frente. Número 1 Anteriormente mostrei a vocês o Big Rush Swing, mas esse recorde foi recentemente quebrado pela China, oficialmente reconhecido pelos recordes mundiais do Guinness, este é o balanço de penhasco mais alto do mundo. A atração está localizada em Longang National Geopark, em Chongqing, na China. O balanço do penhasco está localizado no topo de um penhasco de 700 metros de altura. Com uma velocidade máxima de 130 km por hora, você balança sobre a borda da montanha, que parece bastante aterrorizante. O arco ao qual o balanço está preso está localizado acima do penhasco a uma altura de 100 metros. Tudo o que você tem a fazer é conectar-se com um cinto de segurança. E em seguida, você é lançado a uma altura de 108 metros. Muitas pessoas nos comentários disseram que preferem evitar este balanço do penhasco porque é muito alto e assustador. Você se atreveria a experimentar esta atração? Qual a sua atração favorita? Me conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!